Vou falar sobre o PIB nos Estados Unidos, acabou de sair o dado da primeira leitura do Produto Interno Bruto nos Estados Unidos, caindo 0,9% no segundo trimestre, a previsão era de uma alta de entre 0,4% e 0,5%, e aí o PIB contrariou as expectativas dos analistas e caiu 0,9%. Com isso, com essa queda, com essa contração no PIB dos Estados Unidos, os Estados Unidos entram em recessão técnica nesse segundo trimestre, com essa queda de 0,9%. E aí os mercados começam a reagir a esses números do PIB norte-americano, os mercados lá fora estão ampliando perdas com essa situação, com essa queda. Só para a gente trazer aqui as informações em cima da hora, o Dow Jones futuro cai 0,18%, o S&P futuro cai 0,22% e o futuro da Nasdaq cai 0,37%. Aqui na Bolsa brasileira, o índice futuro cai 0,37%, reagindo aí a essa contração do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que entram agora em recessão técnica. Só para deixar bem claro aqui, os analistas estavam prevendo um aumento de 0,4% ou 0,5% e o PIB no segundo trimestre veio em queda de 0,9% lá nos Estados Unidos. E certamente iremos repercutir mais se dado essa informação e também os reflexos no mercado ao longo aqui da nossa programação.